Hoje é mais um dia de grande felicidade e de estarmos, obviamente, muito satisfeitos com a conclusão de mais uma obra OP, da concretização de mais um objetivo da comunidade, da comunidade educativa, neste caso aqui da EB1 de São João do Estoril, e que era um objetivo da própria Câmara. Portanto, nós temos feito um investimento enorme, só este ano, no verão, foram mais 2 milhões de euros em escolas do primeiro ciclo, e para além do investimento direto que a Câmara faz, depois ainda há estes projetos no âmbito do orçamento participativo que vêm-se somar a todo investimento. O recreio já não servia às necessidades deles, porque passaram a ser 200, de repente passaram de 150 para 200, e começámos a pensar que eles tinham poucas zonas para brincar quando chovia ou quando estava muito sol. Achámos que fazia sentido fazer esta requalificação, pronto, estamos muito felizes com ela e hoje é aqui um dia em que culmina esta celebração, esta inauguração.